Ai que delícia, meu Deus do céu, eu amo paçoquinha, todo mundo sabe que eu amo paçoquinha e o Boticário dessa vez vai me atentar, ainda bem que não sou mulher, porque senão já gastava meu dinheiro tudo na coleção inteira, logo vou falar, super lançamento aí para o ciclo 3 de 2024 do Boticário, tá gente, que é essa coleção intense, mais amor por favor, na verdade que é uma collab, né, uma colaboração com aquela paçoquinha que tem um coraçãozinho, qual que é o nome de paçoquinha? Amor Sings, eu acho que é sim, não sei se todo mundo conhece, eu conheço porque eu como adoidado essas paçoquinhas aí, para mim qualquer paçoquinha é maravilhosa, bom, vou falar tudo aqui, mas antes, se inscreva no canal, deixa o like para ajudar e compartilha o vídeo que ajuda muito, beleza? Então gente, marca a data aí, Boticário, ciclo 3 de 2024, começa dia 12 do 2 e vai até dia 3 do 3, certo? E vai vir essa colaboração com Amor Sings, né, essa paçoquinha aí que todos os brasileiros conhecem, eu acho, certo? Bom, o Boticário fala assim, novo intense, mais amor por favor, eles vão ser na verdade o lançamento mais para o próximo do dia dos namorados aí já, intense se uniu ao Amor Sings, marca brasileira que produz uma das paçoquinhas mais conhecidas pelos brasileiros, para trazer uma linha especial de batons e blush e iluminador, com cheirinho delicioso de paçoca, ai, que delícia! Tudo, que delícia! Uma colab divertida e impactante, certo? Como eu falei, ainda bem que eu não sou mulher, porque senão eu ia querer tudo, né? Agora eu estou entendendo essa febre por Melissa, por Babalu, por sei lá, tantas outras coisas que o Boticário vem trazendo aí, né? Gente, vai ter dois batons, vai ter cores apaixonantes, conforto desde a primeira passada, textura cremosa, cor intensa, dura por até 4 horas e com cheirinho irresistível de paçoca, tá? Vamos ter o batom paçoca, que é o marrom, tá? E vamos ter o amor, que é vermelho, e eles vão estar R$29,90, eu não sei se vai vir na promoção, tá? Vai estar R$29,90. E fora os batons, o Boticário vai trazer o Intense Blush Iluminador, brilho apaixonante, acabamento luminoso, textura veludada, se adapta a diversos tons de pele, com cheirinho irresistível de paçoca, e ele vai custar R$54,90, certo? A emelagem deles é toda amarela com vermelho aí, e eu achei o máximo, eu achei sim, só, podia ter trazido pelo menos um bóris preste de paçoca, me mandaram uma imagem uma vez, né? Que ia vir o Egeu, não sei se era Egeu paçoca, tinha alguma coisa de paçoca ali, tá, gente? Mas podia vir aí um bóris preste, pelo menos, já que vai vir a linha Cuide-se Bem Feira aí, né? Que vai vir com vários cheirinhos aí de frutas, podia colocar paçoca no meio, já virava São João. Mas, enfim, deixe nos comentários, quero saber o que vocês acharam da nova linha Intense, então, amor singues, né? Intense mais amor, por favor, que é inspirado no paçoca, tem cheirinho de paçoca aí, e eu amei a mulherada, e eu acho que vai ficar doido por esse cheirinho. Quem gosta de paçoca vai ficar doido, tá, gente? Eu já fiquei doido porque eu gosto de paçoca, mas eu não vou comprar porque eu não uso nem blush e nem batom, certo? Me livrei dessa, deixe nos comentários, quero saber o que vocês acharam, então, deixa o like no vídeo e curtir. Se ainda não me segue no Instagram, a gente é aqui no box de informação, é Silcio Santos, Andalain Oficial, segue lá, e até o próximo, então. Tchau!